Primeira vez no Shop Tour! Já adoro perfumaria e presentes. As meninas vão ficar enlouquecidas. Vocês encontram tudo. Brincos, pulseiras, anéis, bolsas, perfumes nacionais e importados. Tudo para os cabelos. As melhores marcas como Vela, Revlon. Vocês encontram esmaltes, todas as cores, maquiagens, maquiagens, muitas maquiagens. E claro, já começando mostrando ofertas. Esmalte da Giovanna Antonelli, que todas as meninas adoram. Com várias cores, só R$ 4,50 a unidade. Agora, máscara da Maybelline, R$ 19,90. Para a rapaziada, gel bozano, 300 gramas, só R$ 6,50. E aquelas unhas autocolantes, curtas, que fazem um verdadeiro sucesso. Várias cores da marca First Kiss, R$ 21,99. E como eu te falei, olha, produtos nacionais importados e os perfumes, as melhores marcas, você encontra aqui. É novidade, tá? Então, vem correndo. Aonde? Avenida Salgado Filho, 3123. Tem estacionamento na porta para você? Telefone 4574-8001. Jador, perfumaria e presentes. É novidade para você. Corre, conheça. Você vai enlouquecer. Jador. Tchau. Tchau.